Do Flamengo você foi? Do Flamengo eu fui para o Guarani. Guarani. Aí depois voltei para o Flamengo, aí depois fui para o Goiás. Goiás, Santa Tiena. Aí depois fui Santa Tiena, aí depois Paris Saint-Germain. Aí veio do Paris depois? Aí eu vim de Paris, Rússia. Rússia, olha lá. Aí Rússia, eu fui para o Atlético Paranaense. O Beto Jorginho me levou, é daí que é a fase campeão paranaense. Paranaense, final da Libertadores. E depois fui para a final com o São Paulo. Perdemos, o São Paulo me contratou para o Mundial. Porque jogador de futebol, o Vampeto sabe como é. Quando vai ser contratado é para disputar uma temporada. Você vai vir para disputar um brasileiro, uma Libertadores com seis meses ou um ano. O São Paulo me contratou só para disputar o Mundial. Então foi um privilégio muito grande que Deus me proporcionou. E além disso, ter chegado há pouco tempo ali para o Mundial e dar um passe daquele para o Mineiro para o título do Mundial. Então para mim foi o meu auge, o auge da minha carreira. Tem isso, né? Porque você, eu acho que você é um dos raros casos de jogador que jogou a final da Libertadores, perdeu a final da Libertadores e jogou o Mundial. É impressionante. É verdade mesmo. Contratei futebol. E isso, o Luizão, né? O Luizão, quero mandar um beijo especial. O Luizão foi negociado para o Japão já no último jogo da final. Aí quem é que vai contratar o lugar do Luizão? Aí o Luizão disse, Luizão, amoroso, patrão mesmo, Rogério Senna, Souza. O auge disse que a melhor pessoa é o Aloysio. Porque o que ele deu de trabalho para a gente não existe. E cheguei no São Paulo, quando teve o jogo, o primeiro jogo da final, foi em Porto Alegre. Que tiraram lá da arena. Porque se é na arena, nós metíamos uns dois coquinhos, viu? Nós ganhávamos o jogo. É, teve isso, tiraram mesmo. Se o jogo fosse na arena de uma bachada, o Furacão era campeão? Não, nós ganhávamos o jogo. Nós não poderíamos ser campeão. É que tiraram da arena, para o Beira Rio, né? E a zaga do São Paulo era Lugano, Fabão e Alex Bruno. O Ed Carlos foi ser titular só no Japão. No Mundial, é. No Mundial. Aí, pô, começou o jogo, o jogo, tal, tal. Cara, o Alex Bruno chegou e deu uma bomba da porra, um burro na... Eu disse que é isso, cara. E você? É, eu estou jogando numa boa aqui. É isso mesmo, ele fala com a língua presa. É isso mesmo, não vem com o negócio para cá, não. Vou dar de novo e tal, tal. Beleza. Quando o juiz, para lá, o bandeirinho, eu soltei a bomba também na boca dele. Ele olhou e o sangue descendo, ele Lugano, Fabão, socorro. Ele deu em mim. Aí, quando o São Paulo me contratou, meu Pedro, que eu me apresentei. Ele veio na Barra Funda. Ele veio de lá para cá e disse, agora nós estamos no mesmo time, né? É, agora... Isso hoje em dia não dá para acontecer, né? Não dá, não. Hoje em dia tem mal, tem mal, tem tudo, tem tudo. Mas foi demais. Aí, depois, cheguei na Barra Funda e no jogo já ali, perdendo 2x0 no Morumbi, né? O segundo jogo já, confusão na bandeirinha ali no escanteio. E o Rogério, eu fico perto do goleiro, o Rogério bateu e disse, olha, vai devagar que eu já mandei aí e te trazer para cá para nós ir para o Mundial junto. Eu com raiva, porque nós estávamos tomando de dois, né? Eu disse, se você está, é com medo de eu marcar outro de cabeça, que eu tinha feito o primeiro gol, né? Lá em Porto Alegre. Foi um a um gol meu e um gol do Duval contra. Mas, para mim, foi sensacional. O cara fala, por que é que você nunca jogou na Seleção Brasileira? Eu disse, cara, sei que é todo sonho de todo jogador jogar na Seleção Brasileira. O Ampeta sabe muito bem disso. O campeão do mundo. Aí, uma história. Era um dos melhores volantes do futebol brasileiro e do mundo. Não porque eu estou na frente dele, porque eu assisti ele jogar. O Chula fala para os caras tudo, que a gente sempre sonha com a Seleção, né? Sempre sonha. Mas, assim, eu dizer, o meu sonho, assim, era um dia vestir a camisa do meu tricolor, do São Paulo. Era a minha ganância, a ganância. Mais que da Seleção Brasileira? Mais, mais, eu queria vestir a camisa da Seleção Brasileira, que é o sonho de todo jogador. Mas, eu queria primeiro vestir a camisa do meu tricolor. De homenagem ao patrão. O São Paulo já era o teu time lá? A homenagem foi sensacional. O São Paulo já era o teu time de infância? Já era de infância. Olha que loucura, o cara preferia jogar pelo São Paulo do que pela Seleção. Isso é de coração, não é de... E ele tem... Não é marqueteiro, não. Não, aí não. É verdadeiramente... E o nome do filho dele? Sabe, Pilar? Sei, Seleção Brasileira. Foi difícil. A mulher não queria. A mulher disse, tira o Seleção Brasileira. Eu disse, não, só bota se for com o Seleção Brasileira. Aí, não, mas não tem como, Aloysio. Como é que vai botar o sobrenome da família dele? Isso não existe, tem que ser, você bota... Então, Rogério Albuquerque da Silva, que Albuquerque é sobrenome da minha família e da Silva é da sua. Mas Senna é da dele, não pode. Eu disse, amor, ela no hospital com cabecinha seca já. Já assim, ó. Ó, aquele acabando de nascer. Aí, me deu lá documento pra ir no cartório registrar. Eu disse, não. Pra mim, só vale se for Rogério, Senna. Albuquerque da Silva. Ela, de jeito não. Eu disse, não, tome. Documento, quando você sai do hospital, você vai lá no cartório e coloca como você quer. Agora, se eu fizer outro por aí, eu vou colocar. Rogério Senna, ela fala, filho do crã, pá. Então, não me... Rogério Senna. Rogério Senna, meu cabeça seca.